apostilamos também certidões de nascimento, de casamento e o histórico escolar da minha filha mais velha. Então, quando eu for falar da escola da filha mais velha, eu falo esses detalhes, que é bem complicadinho. Então, voltando aqui, tem umas exigências a mais. Então, dia 1º de julho, fizemos a inscrição. A solicitação de vaga, que eles chamam de inscrição. Aí eles nos deram até dia 25 de julho pra nos dar a resposta. Então, quando você vai inicialmente levar a documentação, você não sabe se vai ter vaga ou não e nem sabe qual escola que vai ser escolhida por eles. Eles escolhem a escola pra criança, não somos nós. Então, vocês colocam a lista de três escolas preferidas. Isso no grupo, em um determinado grupo. Por exemplo, você falou que o seu grupo é o Grão Vasco, né? Então, eles escolhem dentro desse grupo uma escola pro seu filho. Escolhe três. Por ordem de preferência. A primeira que você gostaria, a segunda que você gostaria e a terceira. Então, aí... Só que eu não conhecia as escolas. Eu perguntei quais as opções que eu tenho. Aí eles disseram tal, tal, tal. E ainda disseram, a mais próxima da sua casa é essa. Coloquei essa como primeiro lugar. Aí eu coloquei essa aqui em primeiro lugar, coloquei outra como segunda e terceira eu não coloquei. Porque até tem poucos infantários. O terceiro seria muito longe. Então, eu só coloquei essas duas. Se não fossem essas duas, eu não iria querer. Aí... Infantário tem poucas opções, né? E aí, coloquei só essas duas. A primeira... Aí, dia 25, eu saberia a resposta. Aonde? Na escola que eu escolhi. Então, a primeira que eu escolhi, eu vou lá e olho na lista se o nome tá lá. Então, é quase como esperar pelo resultado do vestibular. Pra gente foi essa sensação. Aí, no dia 25, de manhãzinha, corremos na escola. Aí, ficou lá, procurando o nome da minha filha caçula. Aí, tava lá o nome. Aí, passou. Foi bem assim mesmo. A escola que queríamos mesmo, que era bem pertinho de casa, foi a escolhida por eles. E, ufa! Um ponto a menos... Uma preocupação a menos. E é uma escola digna das melhores particulares da nossa cidade. Maravilhosa, maravilhosa. Você paga alguma coisa na escola ou ela é totalmente gratuita, Andréia? Totalmente gratuita. Eu até... No dia que saiu o nome dela na relação, a gente pediu pra ela entrar pra conhecer. Aí, tinha crianças nas férias que estavam lá porque os pais trabalham. Chama as crianças com prolongamento. E perguntamos o que é que precisa trazer na mochila. Aí, disseram, só a criança. Aí, o que só a criança? É só tragar a criança. Se quiser, coloca uma mudinha de roupa porque, às vezes, eles se sujam. Só. Nossa, então não paga nada, nada, nada. A vim de água. Pronto, tradores com muito brinquedo educativo. Dois parquinhos. O chão do parquinho é almofadado. Se a criança cair, não se machuca. Banheiros todos com pequenininhos. A porta de vidro, porque se a criança ficar presa no banheiro, dá pra chamar pra pedir ajuda. Detalhes, sabe? Isso, cheio de detalhezinhos que parece uma escola, assim, particular do Brasil. Olha! Uma escola perfeita, perfeita. Aí, detalhes. No infantário, as crianças ficam todas misturadas idades diferentes. Uma coisa que a gente que é do Brasil espanta, né? Então, o infantário é pra crianças de dois a cinco anos. Então, dentro da salinha vai ter crianças de dois, de três, de quatro e de cinco. Olha, que interessante! É uma coisa que a gente não entende. Aí, fica uma professora e um auxiliar. A sala dela tem vinte e cinco crianças. Fica um professor e um auxiliar. E eles lidam super bem com isso. Eu pensei que ia ser uma bagunça, mas não. Muito tranquilo. Tem criança que não usa mais, tem criança que já não usa mais. E tudo lá misturadinho. Aí, não precisa pagar nada além do almoço. Então, o processo pra o almoço é o seguinte. Pega o formulário na sede do agrupamento e vai até esse órgão de educação que fica no primeiro andar do SEF. Leva lá. Eles vão informar. O almoço custa um euro e quarenta parece por almoço. E você, uma semana depois, vai lá buscar a senha. Porque tem um portal que você entra no portal e vê a ementa, que é o menu do dia. Aí, toda semana, a gente tem como saber o almoço de cada dia. E, no caso, você paga por dia ou você paga por mês? Como que é? Paga por mês. No final do mês de setembro, nós estamos no dia 3, no dia 5 vai estar aberto o valor referente a setembro. Como ela começou a estudar em setembro, então, nós vamos pagar no dia 5. Tudo pelo portal. Vai aparecer a referência bancária pra gente usar essa referência na hora de fazer o pagamento. Entendi. E aí, a gente paga pelo aplicativo do celular ou no multibanco. E aí, referente aos almoços do mês passado. E aí, se eles que forem baixa renda, aí eles têm um sistema de escalão. Então, a pessoa que está no escalão, não sei, no nível de pobreza, X, aí paga, não paga um, paga 50. Aí tem as pessoas também que são isentas. Nós, estrangeiros, não temos isso, não temos NIS, não estamos em escalão nenhuma, então, pagamos o valor integral. Entendi. E a Câmara de Viseu também fornece gratuitamente leite. Eles mandam leite ou achocolatado ao normal. A criança escolhe pra escola e na hora do lanche de manhã eles tomam esse leite gratuito que a Câmara de Viseu fornece. Entendi. Então, pra sua filha pequenininha, ficou tudo ok? Você está super satisfeita? Perfeito, perfeito. Por isso que eu não tive dificuldades, graças a Deus. Foi isso. Então, de pagar somente almoço. Também, se os pais quiserem prolongamento, também se paga uma taxinha pra criança ficar das quatro até no máximo às sete da noite. Entendi. É como se fosse uma... Esse prolongamento seria como se fosse uma creche. É, porque tem pais que trabalham. Então, aqui... Babar. Só se você quiser mesmo. Se você tiver assim muito rica, eu quero gastar. Não é necessário pagar babar. Não é necessário ter custo nenhum porque a escola fica durante o período que você está trabalhando. E qual que é o preço do prolongamento? Você ensina? Qual que é o preço desse prolongamento? Na faixa dos 20 euros por mês. Nossa! E também os portugueses carentes também não pagam. Não tem aqueles descontos pra gente que não tem. É muito pouco. É fantástico, né, Andréa? Não é fantástico? Eu sou apaixonada por esse país aqui. Cada coisa que me contam, apesar de eu não usar, mas assim, é um respeito com as pessoas, né, que o país tem. É fantástico mesmo. E pra quem faz, né? Melhor. Então, a professora tem esse cuidado de dizer, quando fala uma palavra que é português, de Portugal, aí ela sabe que no Brasil é diferente, então ela explica pra criança, ah, lá vocês falam assim. Aí fica sempre fazendo um comparativo pra criança entender. Que amor! E aí, minhas meninas não tiveram dificuldade. E agora me fala, então, da mais velha. A mais velha, ela tá com quantos anos? 16 anos, você falou? Ela tem 15 e faz o décimo ano do ensino secundário. Aqui é chamado de secundário, no Brasil é o ensino médio. Outra coisa que foi muito boa pras crianças da gente, pras nossas meninas, é que as idades delas, as séries que elas estão puxando, são mais fáceis de adaptação. Quem tiver filho entre primeira série e nono ano, tem um pouco de dificuldade com escola. De conseguir vaga, de conseguir escola perto de casa, da criança acompanhar. O ensino daqui é muito puxado, é de uma qualidade, assim, impressionante. Então, pode estudar na melhor escola particular do Brasil, pode estudar qualquer escola melhor particular. Aqui vai ter dificuldade um pouquinho. Pode ser o melhor aluno, porque o ensino daqui é sem defeitos, assim, muita gente vem de fora estudar aqui. Então, as minhas, uma ainda vai ser alfabetizada e a outra tá no ensino médio. Então, foi mais fácil conseguir vaga pras duas por essas idades e é mais fácil a adaptação. O que é que tem no ensino secundário da minha mais velha? O secundário aqui é como o Brasil vai implantar. É por área. Então, se você gosta da área de humanas, você se matricula no décimo ano da área de humanas, humanidades. Se você adora matemática, você entra na parte de exatas. Se você gosta de tecnologia, vai fazer robótica na faculdade, entra na parte Vai direcionando a pessoa pra área que ela quer estudar. Isso. Aí tem arte. Você gosta de arte e música? Vai pra arte, vai estudar música no seu ensino médio. Gosta de desenho? Aí tem várias, várias e várias artes. Várias áreas. Então, no Brasil, nós pesquisamos isso. Ainda no Brasil, nós pesquisamos quais escolas de Porto de Viseu que tem ensino secundário. Três. Dessas três escolas, quais tem os cursos que ela pode gostar? Aí duas. Foi a Emílio Navarro e Alves Martins. Dessas duas, qual a programação desses cursos de humanas? Que a minha gosta de humanas. Aí eu peguei a programação e mostrei pra ela. Eu disse, olha, na Emílio Navarro, humanas tem essas matérias. Na Alves Martins, humanas tem essas matérias. Qual a gente escolhe? Achando eu que pudesse escolher. E aí ela disse, não, a Alves Martins tá ótima. Então, nosso apartamento, a gente pediu pra corretora pra ser perto da Alves Martins, que era a escola preferida dela, pra ela ir a pé. Então, a Alves Martins tem humanidades e exatamente o que ela queria estudar. Aí ela estuda espanhol, português, história, geografia, educação física, são seis matérias. História, geografia e filosofia. Educação física e filosofia. Tudo que ela gosta. Então, o ensino do Brasil é deficiente, mas ela tá aqui estudando só o que ela gosta. Se ela viesse pro nono ano, pro oitavo, ela ia estudar muitas matérias que não estudou no Brasil. A matemática é super puxada, o aluno sai muito preparado. Línguas, o aluno português que estudou toda a vida em Portugal, ele sai do ensino médio fluente em inglês e outra língua que ele pode escolher entre espanhol ou francês. Fluente mesmo, ele não precisa pagar a escola particular por fora, só se quiser. Só se quiser ter uma certificação pra fazer aquelas provinhas. Então, existem escolas que preparam especificamente pra essas certificações. Mas eles saem fluentes. então, ela iria ter muita dificuldade. Aí aqui ela escolheu o espanhol inicial. Ela vai começar no espanhol, português. O que ela mais sente dificuldade é português. Aí eu disse, leia, leia livros em português de Portugal que você vai melhorar. Tem matemática também no curso dela de humanidades. Poderia ter ou não ter. Aí nesse ano vai ter, só que é matemática aplicada às ciências sociais. Então, quem é da área de humanas sabe que tem uma matemática na faculdade que é mais estatística. basicamente estatística. Então, essa matemática dela é bem franquinha, mas estatística pra análise de dados mesmo. E isso ajudou muito. Então, a adaptação dela até agora tá muito boa. As matérias ela gosta. Então, esse ensino é um ensino mais inteligente, né? Já direciona a pessoa pra despertar o potencial que ela já tem, né? Então, eles têm 15 anos no ensino médio. Ah, eu não sei se eu gosto de humanas. No meio do caminho descobre que gosta de tecnologia. Eles têm que voltar, aí vai pra décimo ano novamente, dá outra área, regride um pouquinho, mas ele vai fazer o que ele gosta. Entendi. É desse jeito. Porque é muito cedo pra eles decidirem, né? Aí alguns que mudam, aí eles voltam, então tem menino de 18 anos, 19 anos na sala dela. Olha, olha que interessante. É, porque não tem como a pessoa, se ela mudar de ideia no meio do caminho, já entrar numa coisa andando, né? Não tem como. É, é difícil. E a nota do ensino médio, do secundário, é usada pra decisão na faculdade. Aí uma coisa que você deve ter notado bastante, que tem muitos centros de explicações, tem muitas escolas particulares que dão reforço pra o aluno. Por que tem isso tudo? Né? Você já se perguntou? Não. Aí é porque a nota do ensino, a nota do colégio serve pra escolher a faculdade. Então eles, os pais pagam esse reforço pra que a nota fique boa, pra que ele seja aceito numa boa faculdade. Essa nota seria mais ou menos como no caso do Enem no Brasil, né? A pessoa presta um... Não, é diferente. Eles não fazem uma prova. As notas do colégio servem pra decidir a vaga na faculdade. As notas missais. O próprio colégio se torna o Enem, né? Do estudante. É, o próprio colégio se torna o Enem. E aí eles têm no décimo primeiro e no décimo segundo o provão. Que aí parece o PSS, aquele PSS 1 e 2 antigo, antes do Enem. Antes se fazia uma prova no final do primeiro ano, do segundo e do terceiro lá no Brasil. Aí acabou, isso virou o Enem. Então, eles têm no décimo primeiro e no décimo segundo um provão com assuntos do ano todo e esse provão também ajuda pra faculdade. Então, os três anos de ensino secundário são fundamentais pra escolher uma boa faculdade. André, então fala pra gente, então, sobre a experiência da matrícula da mais velha, então. Então, ainda no Brasil, primeiro fizemos uma pesquisa prévia das escolas que ela... da escola, da área, tudo que ela iria gostar de fazer, né? Como eu falei anteriormente. E aí já tínhamos uma ideia da escola, já sabíamos que pra um ensino secundário é mais fácil a criança, os pais e a criança escolherem a escola, não é... Você não vai na sede do agrupamento, então não tem esse passo, você vai direto à escola. Primeiro, ainda no Brasil, pega o histórico escolar e também eles exigiram diploma, diploma de conclusão, certificado de conclusão. que teve que ser apostilado. Todos os dois apostilados. Mas, muita gente não traz o certificado de conclusão, então é um toquezinho, traga o certificado de conclusão e o histórico escolar. Certo. O diploma não precisa, é o certificado de conclusão. É, porque a gente chamava antes diploma, né? No nosso tempo, era diploma do ensino médio. Porque ainda tem o diploma, né? Se a pessoa pedir o diploma mesmo, ela consegue na escola, né? Não sabia, eu peguei certificado. E aí, o histórico tem que ter a assinatura do diretor da escola e a assinatura do secretário de educação. Importantíssimo isso. Reconhecer a firma dos dois, reconhecer a firma dos dois, do diretor da escola e do secretário de educação. Olha só, isso é fundamental. E depois apostilar. Então, às vezes a escola fechou, o secretário de educação não está mais, então é bem complicadinho. Tem que ir na secretaria da educação e eles dizem que o secretário dessa época tinha, no caso das pessoas que estão com históricos mais antigos, né? E aí, pegamos isso e os documentos iguais, o restante, cartão de vacina, tal, tal. Só que, quando você não tem toda a documentação, eles aceitam fazer depois. Eles aceitam você ir levando para a escola à medida que vai chegando a documentação. Tipo, eu levei o passaporte. Então, você pode fazer a matrícula, mas fica em débito com documentos para ir levando depois. Porque a prioridade deles é colocar o aluno na sala de aula para estudar. Então, documentação resolve depois. Gente que está ilegal, não tem problema, a criança tem que estudar. Eles não questionam se você está legal ou não está. Mas e se a pessoa vem como turista, por exemplo, e não consegue o NIS? Como que ela faz para matricular o filho? Se for um filho pequeno, faz esse impresso que você fez? É, se exigirem, porque de todo mundo que eu conheço, ninguém foi exigido o NIS. Só o nosso. Então, se exigir, você dá a entrada, é negado, você leva lá que foi negado. se exigir. Se exigir, então, o NIS é besteirinha. O da mais velha, nem falaram NIS, para você ter ideia, não falaram NIS. Não falaram, não mencionaram NIS. Então, levamos passaporte, o cartão de vacinas, para você ter ideia, vai sair hoje o resultado do cartão de vacina que eu dei cada ontem. Então, ficou devendo, sabe? E aí, o básico é levar passaporte, documento de identificação, para eles saberem quem é. Foto, também levei. Paga cinco cêntimos no formuláriozinho que eles têm lá, que é lá mesmo que compra. Aí, preenche o formulário e também solicita a vaga. Nós somos, foi primeiro de julho que abriu, a gente foi primeiro de julho. Aí, solicitamos a vaga. Dez de julho, se eu não me engano, foi dez dias depois, eu fui quinze. Eles ligam para o celular da gente e dizem, olha, seu filho foi aceito nessa escola. Aí, foi assim que foi feito. Eles ligaram para mim, aí, outra comemoração, passaporte, foi outra festa aqui, porque era a escola que ela queria muito. Ela chorou. Ela chorou que ela queria muito essa escola, ficou muito feliz. E, por pertinho de casa, a escola é linda. Então, é desse jeito que faz. Faz a inscrição e eles vão alocar. Para você ter uma ideia de como é mais fácil conseguir vaga no ensino médio, essa escola, ela é uma escola de ensino médio, mas que tem séries anteriores. Ela tem o sexto ano e em diante. Como o foco dela é ensino médio, tem dois nonos anos, duas turmas, e tem vinte, vinte turmas de décimo ano. Nossa! São vinte décimos anos. Vinte. Então, enquanto tem duas turmas de nono ano, tem vinte turmas. A turma da minha filha é letra Q, Q de queijo. E vai até a V. Vai até a letra V. Então, por isso que é mais fácil o ensino médio, porque as escolas de ensino médio são três, tem a Viriato, Alves Martins e a Emílio Navarro. Elas são escolhas do secundário. Elas têm turmas de antes do secundário? Tem, mas são pouquinhas. O foco delas é o secundário. Então, é muito difícil uma aluna não ter conseguido vaga no décimo ano. Muito difícil. Sim, pergunte. E ela se adaptou bem, então? Está bem feliz? Ela estava muito nervosa, com muito medo de não fazer amigos, adolescente, né? Essa preocupação ela já trouxe do Brasil. Então, na turma dela, inicialmente, não tinha brasileiros, aí depois chegou uma menina e aí ela fez amizade com algumas meninas portuguesas, com pouquíssimas, olha o que está começando agora. Já chegou essa nova brasileira, ela já fez amizade, já tem amigos que já conhecia antes da igreja, que estudam na escola, e outras turmas. Está fácil, está tranquilo. Quando que começaram as almas? No dia 13, ou 14. Agora, de outubro, de setembro? É. Para a pequena foi numa sexta, que foi com os pais, e para ela foi na segunda. Acho que foi dia 14, se não, foi 18. Isso aí foi na segunda-feira, depois do dia 14. E aí, a documentação foi essa. Aí, depois de uns dias, eles ligam, eu ainda estou devendo autorização de residência, o cartão de vacina, das duas, só esses dois, que agora concluímos. Hoje eu vou buscar o cartão. Aí, vou e passo nas duas escolas e levo, tranquilo. Então, para a pessoa se estabilizar no país, mesmo, vamos colocar aí um ano. No primeiro ano, ela vai estar direcionada só para estar se legalizando, se estabilizando, no caso, você imobiliando a casa, e até no próximo vídeo, porque esse aqui já ficou bem longo, talvez eu tenha até que cortar ele, dividir ele em duas ou três partes, no próximo vídeo, eu quero conversar com você sobre essa parte das mobílias, se são caras, quanto que está gastando, porque muita gente me pergunta sobre imóveis também, e eu não sei, porque como eu já peguei o meu mobiliado, então, acho que vai ser uma boa dica sua também, de fazer um vídeo falando sobre imobiliado, o apartamento, então, tem muita coisa que a gente pode conversar até para trazer de dicas para o canal, para o pessoal do canal, então, eu queria assim, só que você finalizasse, para a gente finalizar esse vídeo, o que você falasse, como então, nesses seis meses, se você acha que foi válido ter mudado, se vale a pena a pessoa sair do Brasil para vir tentar um recomeço aqui em Portugal, o que você diz aí do pessoal que está lá se programando no país, e é claro que a gente já, o pessoal já viu aqui durante o vídeo que você está bem, que você está feliz, né? Então, vale a pena a pessoa sair do Brasil e vir para cá para recomeçar a vida aqui em Portugal? Bem, pessoal, a minha experiência da minha família é que é super positiva de ter vindo para esse país, super positiva, meu marido, como era policial, então, ele se incomodava bastante com a violência no nosso país, no nosso Brasil, ele se preocupava bastante com a gente criar as meninas num lugar tão, assim, inseguro, nos preocupamos também com a educação, porque mesmo a escola privada no Brasil é muito deficiente em termos de mundo, né? O aluno brasileiro chega muito despreparado em faculdades no mundo afora, né? A gente pensava mais macro, nosso pensamento de casal era macro, a gente pensava nessas meninas no mundo, então, a gente viu que o Brasil era muito limitado por isso. A questão política foi bem secundária, foi mais violência e educação mesmo que a gente pensou, então, estamos todos muito felizes com essa escolha, foi muito bem planejada e foi em consenso, né? Se uma da família, se minha adolescente tivesse problemas com a adaptação, a gente não teria vindo. Se não fosse um sonho dela também, a gente não teria vindo, porque é muito difícil lidar com adolescentes com esse tipo de coisa, né? Então, foi uma adaptação muito fácil, o país é maravilhoso, o acolhimento é maravilhoso, você não sente falta do Brasil em nada, porque tem, a não ser da família, porque tem comida brasileira em todo lugar, né? Se você for uma pessoa que se preocupa muito com a comida, tem comida, o país se parece muito com o nosso, a gente se sente muito como se tivesse mudado de bairro lá no Brasil. É, mas na verdade, nós somos filhos de Portugal, né? Somos filhos, somos parentes deles, né? Somos filhos de Portugal, né? Portugal, nosso começo está aqui, né? Eu acho assim, uma coisa fundamental é que seja um sonho de todos. se um tiver vindo a pulso, então já fica difícil, né? Eu já vi alguns casos que eu fico, meu Deus, como é que a pessoa não gosta daqui? É porque para um não dava, então era um sonho de um só do casal. Então pensem bem, planejem bem, se organizem bem financeiramente, né? Planejem assim, ah, se aconteceu imprevisto, porque quando se vem com criança, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Foi muito importante isso, então eu acho que parte do sucesso da nossa escolha e de tudo que aconteceu com a gente até agora foi porque a gente planejou bastante, né? O nosso planejamento era com o máximo de euro a sete reais, você tem uma ideia. A gente pensou, se chegar a sete, podemos viver, podemos, pronto. Então estamos com o planejamento bem exagido, a gente... Não tenho como, tem que ir. Não, se chegar a sete, é claro que a gente fica no nível, sabe? Pagando as contas. Eu já estou aqui no aperto, minha filha, não está dando. Influencia, influencia, por exemplo, está em cinco reais, a gente não anda passeando, porque são os quatro, né? Diferente, não estou viajando mais, estou aqui só esperando aí que dê uma diminuída nesse euro aí. Mas eu tenho uma particularidade para falar para vocês, a gente gasta um terço do que a gente gastava no Brasil. Não sei se vai ser assim com todo mundo, mas o nosso custo mensal para se manter aqui é um terço do que a gente gastava no Brasil. no Brasil, os dois trabalhávamos, eu era funcionária do Banco do Brasil e ele já era aposentado, já trabalhava, estava no processo de aposentadoria, servidor público estadual, militar. O salário dos dois era para as despesas, então a gente não tinha assim, grandes regalias. Hoje é só o dele, porque eu pedi demissão e aqui eu faço só trabalhinhos assim, em casa mesmo, não é tão, não entra no orçamento, né? o que eu ganho. Aí, então a gente vive com o texto do que a gente vivia no Brasil, mesmo com um euro a cinco reais. Então, eu sempre falo que a minha vida, eu nunca viajei tanto, mesmo agora não estando viajando, no Brasil, jamais que eu faria as viagens que eu faço aqui, três, quatro dias num outro estado, entre aspas, né? Porque você sair daqui para você ir para a leiria, você está indo em outro estado, outro estado, né? comer fora, a gente comia bem menos do que aqui, né? Porque comer fora aqui é parado. E a qualidade mesmo do alimento, bacalhau, fio, são coisas que no Brasil você não tem acesso para, pelo menos a pessoa de classe média lá não tem tanto acesso como tem aqui, né? Os tipos de queijo, de brinhos, a qualidade, com mais qualidade e com menos custo, é assim que a gente está vivendo, muito mais felizes. Ah, que bom. Então, Andréia, eu queria agradecer você, a gente vai parar aqui hoje, mas eu vou te convidar a voltar outras vezes porque tem muita coisa aí. Eu gostaria que você estivesse trazendo aqui para o pessoal do canal porque às vezes eles me perguntam, mas como eu sou uma pessoa sozinha, eu não tenho todas as respostas para quem vem com uma família e a maioria de quem está no meu canal está vindo aí com a família, né? Pois pode ficar comigo. Eu gostaria de te agradecer muito, né? De você estar aqui comigo, apesar de a gente já ter combinado isso faz tempo, né? Agora a gente não conseguiu ainda fazer e hoje saiu aí o nosso encontro aqui, apesar que a gente gostaria de ter feito pessoalmente, presencialmente, né? Mas já deu para o pessoal ter uma ideia aí também de um outro ponto de vista que não o meu. Fico muito feliz, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, você é uma pessoa que já ficou minha amiga desde que você chegou aqui em Viseu. Então, queria te agradecer e te espero aí então no próximo vídeo aí para estar trazendo mais experiências para a gente passar para as pessoas do canal. Você quer falar mais alguma coisinha para eles? Quero. Então, eu que gostaria de agradecer a você, a esse canal maravilhoso que me acompanha desde os planejamentos iniciais, então é uma forma, falar com seus seguidores é uma forma de agradecer, de contar também minha experiência, porque o canal da Malu foi decisivo também para escolher Viseu e eu me senti um pouquinho dentro de Viseu através do canal, através das viagens, nos lugares, tudo. Quando a gente chega nos lugares aqui, olha, lembra que aquele vídeo da Malu tinha esse lugar? A gente fica relembrando, parece que a gente já esteve aqui. Então, foi muito bom, muito bom mesmo, eu só tenho a agradecer bastante por esse canal maravilhoso, que me ajudou tanto. Obrigada a você. Eu fico muito feliz. E boa sorte aos seguidores que estão vindo. Ai, eu fico muito feliz, eu senti só triste que você acabou não indo no nosso encontro, aquele dia que você não teve como ir, mas no próximo encontro se você não for, ai, 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 hein? Vai buscar a minha casa. É, você vai buscar a minha orelha na sua casa para você ir no encontro lá que você não foi. Então, eu queria agradecer a vocês que ficaram assistindo também aqui o vídeo para a gente, né? Se você gostou, então, eu queria tudo. mas eu vou no próximo. Tá. E não esqueçam, então, de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e fica ligadinho aí que a André ainda vai voltar aqui outras vezes para a gente conversar mais coisas da experiência dela aqui em Portugal. E coloquem suas dúvidas no vídeo também porque aí eu ajudo a Malu a responder. Eu vou ficar observando. Pô, legal. Ótimo. Então, isso aí, gente. Deixem seus comentários aqui embaixo se vocês têm mais dúvidas e daí ela vai respondendo aqui nos comentários também e também, daí, no próximo vídeo, a gente pode também fazer um vídeo falando sobre as dúvidas que estão surgindo aí nos comentários. Tá legal? Tá bom. Tá bom. Deixo um grande abraço para vocês aqui de Viseu e espero vocês aí no próximo vídeo. Andréia, um beijo, minha querida. Até depois. Tchau. Tchau.